Senhoras e senhores, em instantes estaremos chegando ao aeroporto em Recife. Ajustem o cinto de segurança e mantenham a mesa fechada. Primeira vez que eu saio do estado de Santa Catarina lá, eu já atuo há muitos anos lá em Florianópolis, região até no estado, mas essa coisa de trabalhar no Pixinguinha, com Jair do Cavaquinho, Alto Medeiros, Andréa, Calo Preto, isso é uma felicidade muito grande e profissionalmente é uma realização tremenda. Isso é muito bom porque eu olho com o olhar de tio, de avô, lá o que seja. E isso é muito bom porque a gente aprende com as nossas novas gerações e ensina um pouquinho a eles. Descobrimento de valores. Tem muita gente boa por aí. Eu conheci o pessoal do Belo Preto no Projeto Pixinguinha há 10 anos atrás, quando eles estiveram em Belém fazendo o show, eu estava obviamente assistindo, e a partir daí a gente se conheceu e o Afonso me convidou para gravar um CD com eles, que foi uma grande felicidade minha de estar participando com este CD, com esse projeto, no Pixinguinha, 10 anos depois que eu conheci o pessoal do Galo. A gravação de CDs, a produção e gravação, ficou uma coisa muito mais fácil, está muito mais acessível em casa, as pessoas estão gravando esse CD, essa coisa, mas o projeto propunha algo além disso. Ele propunha essa troca, essa coisa das pessoas verem. Se não fosse esse projeto, o nome de Pixinguinha estaria tão esquecido, e seria uma pena, mas uma pena, muita pena mesmo. Eu trabalhava com Clementina de Jesus, e eles deram amiguinhos muito, trabalhavam junto, e eu acompanhava eles com cavaquinho. Aplausos 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 Essa experiência está sendo muito interessante, muito especial, porque, sobretudo, nós criamos um ambiente, assim, de camaradagem muito grande. Para de comer. Está apaixonado. Agora, quando a gente trabalha, também se diverte, né? Porque o cara se exulta, não pega úlcera, aí é terrível. Oi! Adeus! Eles tiram sarro comigo o tempo inteiro, por causa do meu sotaque, e também tem o do Geraldo Vargas, né, que é de Santa Catarina, e eu acho que essa mistura também faz parte, é muito importante. O pessoal é carioca, eles são, né, o pessoal do Galo Preto, né, e eles têm esse sotaque, né, característico da fala e do choro, da palma tocar, e eu trouxe uma coisa diferente, o pessoal até olhou, opa, tem umas coisas esquisitas, tem umas coisas diferentes, e a gente vai se adaptando, me adaptando a eles, eles vão se adaptando também. O sotaque me surpreende, eu sou brasileiro, e eu sou a própria miscigenação, se você nunca viu a miscigenação encarnada, olha pra mim. Eu sou um sambista, Nato, tá? Eu só pertenço na Escola de Samba, que eu sou sócio número um, chama-se Grêmio Recreativo Escola de Samba Porta. Eu brinco, eu chego no palco, é samba, é animo mesmo. O pessoal fica admirado, fica bobo, mas aí já começou com 85 anos, tá com essa vitalidade toda. A gente, música, a gente quer tocar, a gente quer tocar, quer ter esse contato com o público, né, e o público tá carente, e o músico também tá carente disso, então espero que esse projeto dê esse estímulo. Quando acabar esse projeto, a gente vai ficar com uma saudade também.